Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, mais um momento de parábola. Momento de reflexão, eu costumo dizer que é o momento da parábola. O momento da ilustração de hoje, traz um texto intitulado como Um Simples Copo de Leite. Deixa eu perguntar a você antes de eu começar a ministrar. Você acha que um copo de leite pode salvar uma vida? Será que um copo de leite pode salvar uma vida? Tem gente dizendo assim, hum, hum. Vamos a nossa história. Conta-se a história que um dia um rapaz pobre, que vendia mercadorias de porta em porta para pagar os seus estudos, estava com muita fome e só lhe restava uma pequena moeda no bolso. Então ele decidiu que, ao invés de tentar vender a sua mercadoria, iria pedir comida na próxima casa que ele batesse. E, de repente, ele bateu a palma na intenção de pedir a comida, porém, seus nervos o traíram. E quando uma encantadora jovem lhe abriu as portas, em vez de pedir comida, ele pediu um copo de água. E então aquela mulher percebeu que ele estava com fome. Ele deu um grande copo de leite e ele bebeu devagar, saboreando até chegar ao fim. E depois ele perguntou, senhora, quanto eu lhe devo? E aquela moça disse, não me deve nada. E ela continuou a dizer para ele, olha, a minha mãe sempre me ensinou a ajudar as pessoas. Sempre que a gente ver alguém que precisa de ajuda e podemos ajudar, minha mãe disse, ajude, minha filha, ajude. E então aquele rapaz disse, pois então te agradeço de todo o meu coração. Agradeço a você e a sua mãe por te dar essa educação. E então aquele rapaz saiu daquela casa, não só renovado, refeito fisicamente, mas também com a sua fé renovada em Deus. Sua fé renovada em Deus e nos homens. Ele já havia resolvido abandonar os estudos devido a dificuldade financeira que estava passando. Mas aquele gesto de bondade o fortaleceu. E aquele homem decidiu então voltar aos seus estudos da sua faculdade e concluir a faculdade. Alguns anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente, enviaram a uma cidade grande para ser tratada, porque não sabiam como resolver. Os médicos da sua cidade, daquela mulher, não sabiam como resolver a sua enfermidade, o seu problema. Então decidiram enviá-la à cidade grande, lá onde os amparatos e os médicos eram mais bem preparados para poder ajudar aquela jovem mulher. Então, o médico de plantão do hospital que ela foi encaminhada na cidade grande, naquele dia, era o Dr. Howard Kelly, um dos maiores especialistas do país na área da enfermidade daquela mulher. E quando o Dr. Howard escutou o nome do povoado de onde viera aquela mulher, uma estranha luz encheu seus olhos e de pronto ele foi ver a paciente. E de repente ele reconheceu aquela mulher imediatamente e determinou-se a fazer o melhor para salvar a vida daquela mulher. Ele começou a se dedicar, deu atenção especial àquela mulher. Contudo, nada ele disse àquela mulher sobre o primeiro encontro que ele teria tido com ela, anos atrás, no passado. Depois de uma terrível batalha contra a enfermidade, ele finalmente vence aquela doença e consegue salvar a vida daquela mulher. E aquela mulher, ao receber a alta, ela teve medo de ver a conta do hospital porque ela imaginava que levaria o resto da sua vida para pagar por todo aquele tratamento tão caro e demorado que ela ficou naquele hospital. Mas, quando finalmente ela foi pegar a fatura do hospital para abrir e ver o valor de todo o gasto do tratamento que ela fez naquele hospital, o seu coração se encheu de alegria com aquilo que ela leu na fatura. No lugar da conta dos valores, estava escrito totalmente pago há muitos anos com um simples copo de leite. Assinado, Dr. Howard Kelly. Só então ela lembrou de onde conhecia aquele médico. Lembrou que aquele médico era aquele rapaz que vendia coisas e parou na porta da sua casa para pedir um copo de água e ela lhe deu um leite. Na vida acontece... Na vida, nada acontece por acaso. O que você faz hoje pode fazer uma maior diferença na sua vida amanhã. Muito bem, queridos. Está aí mais uma meditação para a gente poder refletir. Mais uma ilustração. Mais uma parábola forte. O dar e o receber. O semear e o colher. O dia de amanhã pertence a Deus. O lance, o pão sobre as águas. Provérbios, perdão, Eclesiastes, Salomão diz isso. Que nós devíamos lançar o pão sobre as águas. E depois de muitos dias o acharíamos. A verdade da nossa vida é que a gente nunca sabe o amanhã. E a gente tem que sempre nos preparar para o amanhã. Talvez quem você maltrata hoje pode ser alguém que você vai precisar amanhã. Por isso é bom tratar todos bem. Porque a gente não sabe o que nos espera amanhã. Somente Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos lançar o pão sobre as águas, diz o texto, lance o seu pão sobre as águas depois de muitos dias, o achará. é sobre uma história parecida com essa que pode acontecer com a sua vida. Talvez alguém que você menospreza, alguém desvalorizado, pode ter entrado na sua vida, pode ter entrado na sua história. Talvez alguém que não tem onde cair morto, pode ter entrado na sua vida. Talvez um filho que você adotou, talvez alguém que você ajudou, alguém que você deu um mínimo copo de leite, aquele rapaz que bateu na sua porta e você ajudou, aquele moço do sinal que bate na janela do carro, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você, isso é reino, isso é amar, isso é amor, isso é mandamento de Cristo. Amar o Senhor acima de todas as coisas, de todo o seu coração e entendimento e amar o seu próximo como a ti mesmo. amar o próximo é cuidar do próximo sem ver a quem e sem saber quem é que eu estou ajudando. Essa parábola ela é muito forte, essa parábola é muito linda, que mostra para mim, no meu pensamento, desculpe falar, no meu pensamento mostra a realidade da vida. Eu carrego isso comigo dentro da minha alma, se tem alguém que precisa de ajuda e eu posso ajudar, está na medida do meu possível, às vezes nos meus esforços eu faço. porque eu sempre lembro que amanhã pode ser que eu precise e essa pessoa pode estar lá para me ajudar. Eu não faço porque eu quero alguma coisa, mas eu não sei o meu dia de amanhã, eu não sei o meu amanhã, eu não sei como será amanhã. Hoje eu estou aqui graças a Deus saudável, com unção, com sabedoria, com a mente boa, estou perfeito, graças a Deus, então eu tenho condição de ajudar, mas eu não sei, está amarrado, mas eu não sei o amanhã. E tem gente que acha que vai viver a vida inteira sem precisar de ninguém, tem gente que acha que não precisa de ninguém para nada e de nenhuma coisa, eu costumo dizer que na vida você sempre vai precisar de alguém, nem que seja no dia da sua morte, que alguém carregue o seu caixão mas você vai precisar de alguém, porque você não vai levar o caixão sozinho para o buraco, mas não vai ser minha família, nem que seja um couveiro, mas vai ter que alguém te ajudar, então na vida a gente sempre vai precisar de alguém e o que eu quero dizer é valorize as pequenas coisas, pequenas pessoas, valorize os menos favorecidos, valorize quem te pede ajuda, valorize quem te estende a mão pedindo socorro, ajude se possível, forneça o que você pode, a Bíblia diz assim, olha, se o seu irmão lhe pedir para caminhar uma milha, vá duas, vá duas é porque ele está dizendo o seguinte, uma milha você pode fazer, duas é sacrifício, então faça o melhor do que já te pediram, nunca faça para alguém o que te pediram, mas faça para alguém mais do que já pediram, porque aquele que fornece, aquele que ajuda, ele não pode fazer só o que pediram, o melhor, porque aqui fazer o que pediram, todo mundo faz, se você é alguém bom, alguém que entende que você é do reino e para o reino serve, você sempre vai fazer mais, você sempre vai fazer o melhor, e eu queria ficar nessa reflexão com você hoje, minha irmã, meu irmão, quem tem dependendo de você, quais as pessoas que dependem de você, e talvez porque alguém depende de você, você menospreza, você não dá valor, talvez porque essa pessoa tem pouco conhecimento, talvez essa pessoa tem problemas físicos, talvez essa pessoa tem problemas mentais, essa pessoa tem problemas, não importa, e mesmo que, olha só, vou te falar uma coisa aqui, mesmo que você te dê, pastor, mas eu vou ajudar esse rapaz aqui, essa pessoa aqui tem um problema físico, que nunca vai virar nada, essa pessoa tem problema mental, você pode dizer isso, e mesmo que essa pessoa que você ajude, talvez não vá lhe responder amanhã, mas você fez, e no dia que você precisar, talvez não vai ser aquela pessoa, mas Deus vai preparar uma pessoa por causa daquela ação, para te trazer a bênção que você precisa, por isso, a vida é feita de semeadura, querido, é uma lei de Deus que é irrevogável, não pode voltar atrás, a lei de Deus é plantou, colhe, quem planta vento, colhe tempestade, mas quem planta a bênção, colhe a bênção, ele disse para Abraão, Abraão, eu abençoarei todos que te abençoarem, está dizendo, a senhora, todos aqueles que semearem na sua vida, Abraão, eu vou trazer a bênção sobre eles, e aqueles que te amaldiçoarem, eu vou trazer a semente, Abraão, a gente tem que entender que a vida é feita de semeadura, meu irmão, o bem que eu faço a alguém, é o bem que eu quero para mim, eu não posso fazer bem para alguém pronto, aquilo que eu quero que façam a mim, eu primeiro, primeiro tenho que fazer antes as outras pessoas, e nós estamos vivendo um tempo de egoísmo, nós estamos vivendo no tempo do meu umbigo, eu primeiro, o tempo dos evangelistas, dos crentes, que estão se preocupando com a sua própria casa, e de repente tem a casa do lado que precisa de Deus, que precisa de você, e você se recua, eu costumo dizer lá no ministério, filhos do rei, eu costumo dizer o seguinte, que quando você ajuda uma família, Deus ajuda a sua família, quando você estende a mão para o necessitado, Deus supra as suas necessidades, quando você vai curar alguém, Deus cura você, quando você fornece a sua vida para alguém, Deus fornece a vida dele para você, então entenda, que quando você quer atrair Deus para você, chame a atenção de Deus, ajudando o próximo, estendendo a mão para o próximo, nem que seja uma moeda no sinal, nem que seja um copo d'água no portão de casa, um quilo de arroz, um quilo de feijão, você pode dizer, pastor, mas eu faço tudo isso, então faça mais, você fez uma milha e está batendo o pé dizendo, eu faço tudo isso, quanto mais você faz, melhor, detalhe, faça, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, desculpe aqui, a minha, a minha, desculpa, alguém vai ficar muito bravo comigo que eu vou falar aqui agora, mas eu sou totalmente contra, as pessoas que fazem ação e ficam postando nas redes sociais, ah, judeus pobres, ajudei isso, olha eu ajudando, tira foto lá, dando comida, só falta dar comida na boca do irmão lá no morador de rua, mas só fez aquilo também, quem ajuda pobre, quem ajuda o necessitado, quem ajuda o morador de rua, não deveria nem tirar selfie, porque quem tem que ver não é as pessoas, quem tem que ver é Deus, desculpe se você é contra o que eu estou falando, é a minha opinião, a minha opinião é o seguinte, se você ajuda alguém, a Bíblia diz assim, o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, quer dizer, faça em silêncio, porque o pai que te vê em secreto, te recompensará, o pai que te vê em secreto, que te vê em oculto, te recompensará, então minha irmã, hoje você quer uma palavra de bênção para você, eu tenho uma palavra de bênção para você, meu irmão, Deus quer te abençoar, quando você estiver pronto para abençoar alguém, Deus quer trazer o milagre para você, quando você estiver pronto para ser milagre para alguém, lá na igreja tem uma discípula que ela contou um testemunho muito lindo, a Neia, se ela estiver ouvindo um beijo Neia, isso ficou marcado no meu coração até hoje, a Neia hoje, ela é uma das nossas discípulas de honra do Ministério Filhos do Rei, a Neia, quando ela vem para a igreja, o esposo dela, meu discípulo, Marcos Françoso, ele estava, bem dizer, afastado da presidência de Deus, o homem que era da presidência de Deus, mas se afastou da presidência de Deus, a vida dela também estava, a minha fraca na fé, segundo a gente consta, e a Neia veio para o Ministério Filhos do Rei, orando a Deus, buscando, 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 até que os anos se passaram, e ela e o Marco se acertaram, entrando para a igreja, e o Marco entrou, e ninguém dava valor para o Marco, ninguém dizia que o Marco dava trabalho, Marco dava trabalho, sabe aquele religião, dava trabalho, e eu sempre dizendo para o Marco, Marco, eu acredito em você, Marco, eu acredito em você, Marco, e hoje o Marco é um líder, é o meu tecladista, quando você vê nas lives lá, aquele moço que toca o teclado, na minha live lá, é aquele moço lá, é o meu tecladista, ele é o meu tecladista oficial, das minhas mensagens, eu prego, e ele tem que estar atrás tocando, é meu tecladista, discípulo amado, discípulo abençoado, líder de discípulos, mas a neta é um testemunho, a esposa dele diz assim, pastor, hoje a minha casa serve ao Senhor, aqui na casa do Senhor, e a minha gratidão, é eterna ao Senhor, e é por isso que eu nunca, ela fala assim, é por isso que eu nunca deixo de dizimar, de ofertar na igreja, de ajudar essa igreja, sabe por que pastor, porque essa igreja tem que estar aberta, eu tenho que fazer minha igreja, eu não posso deixar faltar um dinheiro na minha igreja, se está precisando de alguma coisa na igreja, eu tenho que ajudar pastor, por que né, ela contando o testemunho, porque a igreja tem que estar aberta pastor, falei amém né, mas por que, porque o dia que eu precisei, o dia que eu precisava de uma igreja, de um lugar, essa igreja estava aberta, e sabe por que estava aberta pastor, porque os irmãos que vieram antes de mim, manteram essa igreja aberta, com dízimo, com oferta, com primícias, com cuidados, me receberam bem, e agora pastor, verão pessoas depois de mim, e essa igreja precisa estar aberta, porque tem mais família aí fora, para ser salva, como a minha foi salva aqui dentro, olha que visão, olha que mente, e as vezes a gente acha, que isso aqui é para a gente, deixa eu te falar uma coisa, o segredo da sua bênção, está em abençoar, a bíblia diz que melhor, mais bem-aventurado, ou bem-aventurado, é aquele que dá, do que aquele que recebe, mais abençoado, é aquele que semeia, do que aquele que colhe, então o que você espera, de Deus, está no seu próximo, o que você quer, talvez que Deus faça na sua vida, faça outro primeiro, porque você não sabe, o dia de amanhã, talvez um copo de água, um copo de leite, uma oferta, pode mudar, toda a história da sua vida, vale refletir, então reflita nisso, seja alguém, doado, doadora, doador, para o reino de Deus, para as coisas de Deus, e para o seu próximo, trate o seu próximo, como a ti mesmo, e você verá Deus tratando você, com todo amor e zelo, Deus nos colocou na terra, para ajudarmos uns aos outros, independente de cor, independente de classe, independente de raça, independente de religião, pode ser o macumbeiro, o quindumbeiro, pode ser o católico, o espírita, pode ser, sei lá, o que a gente pode falar aqui, pode ser o ateu, à toa, pode ser quem for, eu não ajudo, porque é da minha classe, eu não ajudo, porque é da minha cor, eu não ajudo, porque é do meu nível social, eu ajudo, porque Jesus morreu, pela minha vida, sem sequer eu ser, um israelita, um hebreu, um judeu, e Jesus morreu por mim, e porque ele deu a vida, caminhou duas milhas por mim, eu também preciso fazer isso por você, e que Deus te alcance hoje, esse é o momento de reflexão, esse é o momento de reflexão, eu sou o pastor de Vani Nunes, até a próxima, graças e paz, xalão. A CIDADE NO BRASIL